Hoje é dia 20 de 4 de 2024, mais um recipiente com desinfetante, eu coloco também a fitalina Para dar um cheiro e também eu coloco amaciante e coloco também 150 ml de detergente, olha só, está vendo? Você vai ver quando der descarga, você vai ver, dois furinhos, um aqui e outro do outro lado Está vendo? Vou marcar aqui, o furão de tal, toda vez que eu descargo, solta o amaciante Está vendo? Coloquei o led para clarear maio, olha só Olha só Desinfetante e amaciante Olha que chique, olha Usa o led ali, olha Para clarear, olha Está vendo? Interessante Está enchendo, está vendo? Toda vez que eu descargo, olha Olha, se eu for até lá embaixo, olha Olha Aí solta o amaciante Olha que interessante E não gasta nada, olha Da mesma marca que eu deixei ali, olha, está Está vendo? Faça isso em casa Está bom? E eu da sua esposa Para manter a casa limpa Né? A caixa limpa Olha só que interessante, olha Olha só Vou dar fino até o fim, olha Olha lá Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha o cheirinho que dá Faça isso na sua casa Que você não vai se arrepender não Toda vez que eu descargo agora Solta um pouco de desinfetante Aí manter o banheiro limpo Olha lá a marquinha de tal, tá vendo? A sua marquinha Com picô, com as escadas Toda vez que eu der Aí é o maciante Com desinfetante E a casa fica perfumada O banheiro, não precisa toda vez ficar jogando Toda vez ficar jogando Não tem que enganar, aguente né? Tem que aguente com Desinfetante muito caro Que eu tava explodindo limpeza Falou? Manda seu comentário aí Compartilha aí Dá um joia Porque eu tô lá Entenda que Esse vídeo é relevante Pra levar a informação pra outras pessoas Pra encansar mais pessoas Abraço pra todos Vem com a paz do nosso Senhor E salva do Jesus Cristo Que a lei de Pai Que brevemente Magaracabe e Satanás Venha suprir toda a nossa necessidade Um abraço